E chama ao palco a Teresa Carvalho. Um forte aplauso. A Teresa que nos traz? A Teresa Comíncio Sabrina. Triante da Autoria de Doutor Maria Vinhas e Manuel. Composte com o Emanuel e feita para o Festival da Canção das Muitas 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 Muitas. Não é nada. Um forte aplauso. Aqui com a Teresa. Espero que toda a gente dança e cantam ela com a música. É muito bonita e muito animada. Portanto, um forte aplauso de Teresa Carvalho. Essa está. A Teresa. A Teresa. A Aventura. O que ninguém me dá. A Aceano. A Aceano. A Aceano. A Aceano. A Aceano. A Aceano. A 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 Aplausos 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 Obrigada.